De uma força, você se transformou em um problema. Você foi a missão que a vida me ensinou. É meu dilema de tudo que aprendi da vida que vivi. Você foi a missão. Se eu já fui alguém, hoje só ninguém, a culpa é sua. Não adianta mais achar a solução. Isso é problema meu, não tem saída. Eu tenho que aceitar a sua ausência na minha vida. Mas o que vou fazer, se eu longe de você, eu fico triste. E mesmo sem querer, aquele grande amor ainda existe. Eu já tentei mudar o rumo que fumou a minha vida. De tudo eu já fiz, tentando te esquecer. E não consigo. Não adianta mais achar a solução. Isso é problema meu, não tem saída. Eu tenho que aceitar a solução na minha vida. Não adianta mais achar a solução na minha vida. Eu tenho que aceitar a solução na minha vida. Não adianta mais achar a solução. Não adianta mais achar a solução. Isso é problema meu, não tem saída. Eu tenho que aceitar a sua ausência na minha vida Não é adianta mais achar a solução Isso é problema meu, não tem saída Eu tenho que aceitar a sua ausência na minha vida Não é adianta mais achar a solução